Nesse joguinho onde um gatinho, um morcego e até um porkspin que a gente encontra no meio do jogo A gente tem que fazer o que? Transportar os espíritos para o além Sim, com simples caixas de papelão Você tem que guiar os espíritos que são burros, eles não sabem a direção, eles andam só em... Pra lá e pra cá Você tem que fazer um caminho pra fazer eles chegarem até esse portalzinho e chegar ao além Mas não é... não são tão simples assim Não se engane, as fases não são tão simples quanto parecem Algumas fases nesse cinto que você faça umas jogadas muito doidas aí Pra fazer eles baterem numa alavanca ou numa chave pra poder entrar no portal Sem contar que tem fases que o vento atrapalha também Esse jogo ele é muito legal, ele contém 30 fases Eu queria agradecer ao desenvolvedor por ter me dado uma chave desse jogo aqui Pra mim poder analisar e passar pra mais gente que gosta de jogos estranhos assim como eu É, fazer o que né? São jogos estranhos, mas é um tipo de jogo que eu gosto muito Que é jogo de... pra forçar um pouco o cérebro né mano Não ficar só atirando, pegando um carrinho pra lá e pra cá e... Vocês entenderam o que eu quis dizer Beleza? Eu sei que faz muito tempo que eu não posto aqui no vídeo aqui Então, mas tá aí, mais um vídeo aí Tem mais jogos pra fazer análise? Tem sim Eu vou fazendo com o tempo Beleza? Aquele abraço do Cricão Fui Tchau 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 Tchau